Só ele me faz voar, ele me faz gritar, te amo Cuida de mim, confia em mim, e eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz, então podes passar Já estás amarrado, não me traz a estar Volta onde saís, volta onde saís Já não te quero, é, e só lhe rejarei Volta onde saís, volta onde saís Ele merece cada toque e cada beijo Ele é lindo e tão amigo, melhor companheiro que tu Essa vez é de verdade, muito amor, cumplicidade Isso vai pra toda a vida Esse homem me toca lá, e sabe amar, e me faz chegar lá Só ele me faz voar, ele me faz gritar, te amo Cuida de mim, confia em mim, e eu lhe amo assim Juro, eu tô feliz, então podes passar Já estás amarrado, não me traz a estar Volta onde saís, volta onde saís Já não te quero, é, e só lhe rejarei Volta onde saís Volta onde saís Volta onde saís Volta onde saís Já não te quero, é, e só lhe rejarei Volta onde saís 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 Obrigado.